De hoje até domingo, a Praça Clarimundo Carneiro, na área central de Uberlândia, será palco de mais um circuito de música e dança. E é pra lá que nós vamos ao vivo, onde está Frederico Silva. Bom dia, Frederico. Bom dia, Tonei. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Vitoriosa. É isso mesmo, o palco pronto aqui na Praça Clarimundo Carneiro e a Cida Perfeito, que é uma das coordenadoras deste projeto aqui ao nosso lado. Terceira edição, Cida, e uma programação de quatro dias. Bom dia. Bom dia. É uma programação de quatro dias, sendo que dois dias de música e dois dias de dança. A intenção do projeto é mostrar a diversidade cultural que a gente tem na cidade com os grupos locais. Hoje nós temos a banda Daniela Alves e a Sky Hell. Sábado nós temos Panônica e Black Jack 21 Blues Band. E na sexta e domingo nós teremos 25 coreografias de dança daqui de Uberlândia, de grupos de Uberlândia. Sempre a partir das 19 horas aqui na Praça Clarimundo Carneiro. Tá, e muita gente de Uberlândia. O pessoal que está começando agora vai participar. E aqui, ó, a banda Sky Hell, que tem CD gravado. O pessoal está aqui. Sete anos de banda e agora pela primeira vez participando desse projeto. Como é que é isso para vocês, Michel? Isso, exatamente. É uma conquista, né, para a banda, porque agora a gente que lançou o CD. Então nós vamos apresentar todo o conteúdo do repertório. É uma turnê que a gente está fazendo mesmo. E a gente agradece muito a prefeitura pelo respeito com a banda, porque a estrutura é muito boa mesmo. Será um show muito energético. Agora, eles que tocam rock and roll vão mostrar um pouco, uma música própria para nós aqui, né? Isso mesmo. É a música Pretty Baby, é a música single do CD, In the Name of Rock. Vamos ir ao som, então. Come on, come on, pretty baby Come on, dance with me Come on, come on, pretty baby Just dance like a sax machine Your kiss is heaven, taste of peppers Your kiss from a smile make me feel so good Your eyes have the angel light Your kiss, your smile, your eyes I wanna rock your road of night I wanna rock your road of life I want your kiss all the night O Jornal da Vitoriosa fica por aqui Agora nós vamos de linha dura com o Amarildo Maciel Gostou do que viu aqui, Maciel? Bom demais, é a qualidade dos nossos músicos uberlandenses, né, Frederico? Excelente E aqui é rock and roll, um rock and roll bom de se ouvir, né? É, legal, legal, pesado, beleza Bom também, essa molecada tá fazendo sucesso danado, viu? Sete anos da estrada Obrigado, Frederico, e aos meninos De graça, 0800 E de graça, ter ônibus errado, viu, gente? Põe um pouquinho do som lá, põe um pouquinho do som Beleza, obrigado aos meninos Abrindo hoje diferente o linha dura, neném E aí E aí